O Teatro Municipal de Teresópolis ficou lotado na noite da última sexta-feira para a apresentação do musical Brilha a Estrela Dalva. Encenado pelo coral cênico Cantores da Serra, o espetáculo em homenagem à cantora Dalva de Oliveira marcou a reabertura do teatro para apresentações culturais. O coração chega a disparar, né? Porque é um espetáculo maravilhoso, né? E a gente vê de novo essa casa viva, né? Que a gente consegue recuperar, assim, de forma, assim, sem dinheiro nenhum, sem recurso, né? Com muita criatividade, muita ajuda da comunidade e inaugurar com esse espetáculo maravilhoso, a casa cheia. E a gente sai daqui com o coração muito feliz, né? O teatro já está funcionando, né? A gente já vai ter alguns ensaios de algumas companhias de teatro da cidade. Já solicitaram espaço para fazer ensaios. Já estamos programando aí uma mostra de teatros, né? Para serem exibidos aqui. E ele já está inserido também na programação de Natal, né? Com direção musical de Jane Barbosa, regência de Caleb Pessoa e direção cênica de Ayrton Rebello, o coral formado há 15 anos é composto por 32 coralistas, todos da terceira idade. E eles falam da satisfação em cantar. A dança e a música é perfeito. Como tudo, exercício físico, né? Mas muitas vezes a gente sai de casa assim, meia cansada fisicamente, e lá o cansaço vai embora também. Qual foi o sentimento de ver o teatro lotado para ver a apresentação? Maravilhoso! Muito bom! Muito bom, né? Muito bom! Muitas alegrias, a gente extravasa. Cantar faz bem? Muito bem, muito! Faz bem para o quê? Ai, para o corpo, para a alma, para tudo. A gente pode se soltar. Ver o teatro lotado é muito bom. Muito bom, dá vida, vigor, entendeu? A vontade da gente extravasar mais, cantar mais, é muito gostoso. Eu participo no coral há nove anos, mas o coral foi criado há 15 anos atrás. E o melhor que ele congrega são pessoas da terceira idade, sendo que a mais nova tem 59 e o mais velho tem 84. O nosso coral difere dos demais corais, que ficam estáticos, cantam músicas clássicas, essas coisas assim. Nós cantamos música popular brasileira. E nos sentimos muito, muito à vontade. Olha, já cantando um coral, normalmente, um jovem já se sente orgulhoso. Imagine nós, eu que tenho 80 anos, minha esposa tem 80 anos, nós que temos essa idade, como nós nos sentimos. Quem assistiu a apresentação, aplaudiu de pé. Maravilhoso, realmente, eu me encantei, eu me emocionei, lembrei da minha infância, lembrei dessas canções, e dessa maravilhosa cantora, que foi a Dalva de Oliveira. E esse coral é magnífico. O que me emocionou nesse coral foi a possibilidade de um jovem reger essas pessoas de terceira idade. E essas pessoas de terceira idade, com essa alegria, com essa disposição, com esse talento, sendo trazido e mostrado para a gente aqui no Teatro de Teresópolis. Parabéns ao secretário de Cultura, por ter aberto com chave de ouro essa magnífica apresentação que nós tivemos aqui. Saio daqui muito feliz. Já até parabenizei o secretário de Cultura, porque ele fez uma coisa muito boa para o povo. abriu um teatro, coisa que todo lugar deve ter uma casa de cultura. O espetáculo foi muito bom, muito bonito. Localizado no segundo piso da prefeitura, o espaço teve poltronas consertadas, as instalações elétricas revisadas e a iluminação trocada. A reforma foi viabilizada com doações de materiais pela iniciativa privada. A reforma foi víabilizada com doações de materiais pela integração. Obrigado.